Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área e hoje nesse vídeo eu vou contar várias dicas para você melhorar muito a sua produtividade no dia a dia. Hoje estou falando de Viena, aqui na Áustria, viemos dar um pulo rapidinho, day trip da Bratislava, uma horinha de trem, encontrei com três amigos aqui que estão fazendo uma aerotrip, mal coincidência, irado! E hoje o tema é produtividade, como que eu vou te ajudar com isso daí? Mas antes de ir para a dica, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro e vai contribuir aqui para o crescimento do canal. Primeiro ponto, para você conseguir se organizar melhor no seu dia a dia, você precisa ter clareza daquilo que você quer conquistar, o objetivo no longo prazo, a sua visão, aonde você quer chegar, isso pode durar seis meses, um ano, é o grande objetivo que você vai fatiando até o momento presente. Então uma vez que você tenha claro esse objetivo lá na frente, você precisa trazê-lo para o mês, para a semana e para o dia. E como que você faz isso? A primeira coisa é você criar um roadmap decrescente. Então desde a última etapa importante do seu objetivo, vamos pegar um exemplo de lançar um blog. Então você tem lá a data de lançamento do blog esperado, que vai ser, vamos dizer, no final do ano, dia 10 de dezembro. E se você está hoje, vamos dizer em junho, né? Então você tem aí mais ou menos seis meses para chegar até lá. Dentro desse objetivo de longo prazo, você precisa trazer para todas as etapas importantes até hoje, tudo que precisa ser feito para você conquistar aquilo dali. Então pensando de forma decrescente, para lançar o blog vai ter que escrever os primeiros posts, e antes disso você vai ter que ter definido a sua estratégia de conteúdo. Antes da estratégia de conteúdo, de repente, você vai ter que ter visto, né? As plataformas que você vai querer utilizar, hosting, template, logomarca, qual vai ser o seu slogan, qual vai ser o seu diferencial. Enfim, tem todas essas etapas aí que você vai desmembrando, de forma a entender tudo que é importante e deve ser feito para você conquistar o seu grande objetivo. Uma vez que você tenha determinado essa visão de médio e longo prazo, você vai trazer para o mês. Então dentro do mês, você tem que entender qual é a única coisa que se eu completar nesse mês, eu vou estar feliz. Vai ter sido um mês produtivo. Esse é o mindset, que até vi naquele livro A Única Coisa, onde você precisa ter foco. Porque se você fizer tudo ao mesmo tempo, vai dar aquela sensação de paralisia por tanta coisa que você tem que fazer. Você tem que ir quebrando de forma super concreta. No objetivo principal do mês, você precisa ir quebrando por semana. Então olhando agora para o nível da semana, eu vou replicar o mesmo mindset. Qual é a única coisa que eu devo fazer nessa semana para contribuir para a única coisa do mês, de forma que a semana valha muito a pena. E agora você traz o mesmo raciocínio para o dia. Qual é a única coisa que se eu fizer hoje, vai valer a pena, eu vou ter aquele sentimento que o dia foi produtivo. E aí você pega essa única coisa e prioriza. Veja qual o momento do seu dia onde você é mais produtivo. Geralmente as pessoas são no período da manhã. E aí você foca 100% nisso, sem distrações. Concentrate. Focus. Most important. Para conseguir avançar com isso daí. E obviamente que você vai ter várias outras coisas para fazer ao longo do dia. E você vai só organizando em termos de prioridade. A única coisa é a mais importante, você não se distrai com outras coisas, mas você pode, sei lá, todas as coisas secundárias que vão surgindo, essas pequenas urgências que você tem que resolver no dia a dia. Então, resumidamente, a lógica é, tenha sempre foco na única coisa que você deve fazer, seja para o dia, para ajudar a você completar os objetivos da semana, que vão te ajudar a completar os objetivos do mês, que vão te levar ao objetivo de médio e longo prazo. Pode durar seis meses, um ano ou mais até. Então, essa lógica de fatiar é muito importante, porque sempre quando você tiver uma grande tarefa na sua frente, a primeira coisa que você deve fazer é fatiá-la. Como que eu consigo desmembrá-la? Como que eu consigo quebrá-la em pedaços menores? Porque esses pedaços menores vão ocupando os seus dias. E quando você vê, você conseguiu avançar com o seu projeto. Porque muita gente sente essa paralisia de, ah, preciso lançar o blog, porra, não sei nem por onde começar. porque é tanta coisa, tanto detalhe, que você fica paralisado por análise e fica naquela ali, caramba, qual vai ser? E não sai do lugar. Então, fatia o máximo que puder seus projetos. É muito importante ter a visão do longo prazo, do que você quer atingir lá na frente, mas sem a execução diária, todos os esforços pequenos ali, passo a passo, dia a dia, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, um dos pontos principais nessa lógica toda é você ter um foco da única coisa. Você precisa criar rituais para seguir em frente com isso. E como que você cria esses rituais? Você precisa ter momentos com você onde você vai revisar como o projeto está indo. Então, o ritual mensal é você parar para analisar tudo o que foi feito num mês e analisar como está sendo o plano de ação desse seu objetivo maior. E a mesma lógica para a semana, onde você deve passar pelo menos entre 15 a 30 minutos analisando tudo o que foi feito nos últimos dias e projetando todas as prioridades para os próximos sete dias. Eu faço, por exemplo, essa análise no domingo, final do dia, porque aí eu já preparo o início da semana. Desde o primeiro momento de produtividade ali na segunda-feira, eu já tenho clareza da prioridade do dia e das prioridades da semana. E no dia, mesma coisa. Para me ajudar a organizar tudo isso, eu uso algumas ferramentas. A primeira delas é o meu grande roadmap, onde eu tenho clareza por mês de tudo que eu devo fazer. Depois, na semana, eu utilizo o calendário do Google para distribuir espaços e momentos onde eu preciso me dedicar a tarefas específicas e trabalhar com todos os reminders do calendário. E no dia a dia, eu utilizo tudo isso, onde eu vou botando todas as tarefas e no domingo mesmo eu já preparo as principais coisas que eu devo fazer por dia, porque assim ali eu consigo determinar também nível de prioridade, com cores entre 1 a 4 e vou distribuindo assim ao longo da semana tudo que eu consigo planejar no domingo. E óbvio que ao longo dos dias, novas coisas vão surgindo e eu vou adaptando. E a ideia é que diariamente eu faço o mesmo exercício. Eu começo o dia olhando o meu Todoist, foco naquela única coisa que eu preciso completar no dia pelo período da manhã, porque assim eu já tenho aquele sentimento de job done, que valeu a pena o dia, e depois vou matando todas as outras tarefas secundárias. No final da noite eu dou uma olhada naquilo que eu não consegui realizar e redistribuo ao longo da semana, seja no dia seguinte ou seja em outro dia. Então é isso galera, compartilhei aqui rapidinho algumas das ferramentas e das técnicas que eu utilizo para aumentar a produtividade no meu dia a dia. Lembre-se de ter a visão de longo prazo, mas fatiar ao máximo e utilizar aí as boas técnicas para você conseguir se organizar e produzir mais valor para os seus projetos e para as pessoas que você ajuda. Então se curtiu, dê o seu like e compartilhe com uma galera que talvez seja perdida aí, precisando de um help em sua organização pessoal, em sua produtividade. Se você curte outros vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui porque eu vou falar muito ainda sobre Lifestyle Hacking, sobre como você pode desenhar uma vida que faça mais sentido para você. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações porque assim você não vai perder nenhuma dica no futuro, beleza? Até a próxima!